E aí galerinha beleza estamos aqui hoje mais um vídeo no canal eu quero trazer um vídeo para vocês top vídeo pouco diferente vídeo para galera que gosta das caixinhas de som é caixinhas a estilo JBL essa caixa não é JBL vou falar marca para você já já vou mostrar a caixa para você já já e vou deixar também o link para ela aí com cupom de desconto quem quiser comprar lá no Aliexpress né que foi onde eu fiz o pedido chegou para mim né show de bola com maior segurança possível tá então quero que vocês olhem essa caixinha que é massa ela é diferente ela é muito top cheio de LED do jeito que a gente gosta e tem uma qualidade massa né volumezinho padrão então dá para ouvir com muita qualidade então vou deixar essa caixa para vocês indicação aí quem tiver interesse em comprar o link vai sair com cupom aqui em cima beleza então dessa moral lembra deixar o like no vídeo compartilhar o vídeo com os amigos aí se inscrever no canal se não for inscrito tamo junto e segue o vídeo aí então galera a caixinha que eu quero mostrar para vocês essa caixa aqui o Easy Tiger né caixa de uma marca diferenciada eu não tenho no Brasil não você só vai encontrar ali no Aliexpress só que eu fiquei impressionado né com o design dessa caixa e com a qualidade dela aí o preço é bem razoável tá eu vou tirar da caixa aqui para mostrar para vocês não tem muito que mostrar né vem basicamente a caixa um cabo cabo para carregar a caixa bem simples né mas vocês conseguem ver o acabamento né o design é tudo em nylon né com certeza ela é resistente à água já que ela é toda lacrada ela não pega USB é somente Bluetooth tá ó o design dessa caixa aqui é show de bola eu vou ligar ela aqui para vocês terem uma noção só da iluminação dessa caixa aqui deixa eu ligar peraí a caixinha ligada né além dela ter esses leds aqui por cima ó ó o que dá uma diversificada aí no design o led totalmente RGB tá show ela ainda tem esses faróis dois aqui né você pode tá ligando e desligando os leds ligando somente os faróis ligando somente somente esses leds ou ligar os dois eu acho massa achei massa aqui eu te colocar ele para tocar agora a gente só não sound aqui ainda se não já é só Thomas e aí a gente?". E agora, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?